Música Que a paz de Deus permaneça com todos vós Amado irmão, amada irmã Nesta manhã, senti um grande pulsar dentro do meu coração No íntimo do meu ser, de gravar o Salmo de número 6 Escrito, revelado ao profeta Davi a milênios No título da palavra, está escrito Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo e Bom Espírito de Graça Senhor, não me repreendas na Tua ira Nem me castigues no Teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados Aleluia, até a minha alma está perturbada Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma Salva-me por Tua benignidade Porque na morte não há lembrança de Ti No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido Toda noite faço nadar a minha cama Molho meu leito com as minhas lágrimas Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa E tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto O Senhor já ouviu a minha súplica O Senhor aceitará a minha oração Envergonha-se e perturbe-se todos os meus inimigos Tornem atrás e envergonha-se num momento Amado irmão, amada irmã Vemos no Salmo 6 O profeta derramando a sua alma, o seu coração diante de Deus Por causa dos seus inimigos Dentro da nação de Israel Porque Davi, irmãos, foi o rei Escolhido por Deus, não pelo homem Desde o ventre de sua mãe Um homem fraco, errante, imperfeito Como eu, como você, amado irmão Como todos os homens na terra Mas era um homem escolhido por Deus Para coordenar, reinar naquela nação O povo de Deus na terra Davi, irmãos, foi um dos homens que mais teve inimigos Na história da humanidade Justamente porque era escolhido de Deus A Lamanaya E aquele homem derramou muita lágrima Derramou a sua alma diante de Deus em vários salmos Não somente no Salmo 6 Por causa da luta que ele passava na terra E a principal luta que o homem passa, irmãos Muitas vezes não é diante do inimigo Atrás da trincheira No meio de um exército Mas a pior luta que o homem passa Quando se fala do homem, se fala da mulher Evidentemente A pior luta que o ser humano, que o homem passa Que o homem de Deus, a mulher de Deus passa É contra a nossa própria carne A nossa carne, ela quer dominar sobre o nosso espírito Mas, irmãos, uma coisa nós temos certeza Que aquele que luta para guardar a palavra Deus abre uma porta Quer seja à direita, à esquerda Atrás ou na frente Porque o nosso Deus está conosco O Senhor dos Exércitos É o nosso refúgio A Lamanaya Mas, irmão e irmã Saiba de uma coisa Tenha certeza Destas palavras Que jamais me cansarei de repetir Diante da igreja Você é muito especial para Deus E você é muito especial para a igreja Deus abençoe a todos na terra Deus seja louvado A BANAYA LA ANGELA Legenda por Sônia Ruberti